No vídeo de hoje veremos o curioso caso de uma placa que nem lançou e já é uma bela de uma p... Eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. Ah não, pera, antes, tem um anunciozinho rápido aqui pra vocês, aí a gente começa, porque eu preciso me sustentar. E antes de continuarmos o vídeo de hoje, eu tenho um recado pra você que quer fazer uma renda utilizando o seu celular ou o seu computador. Tô falando da Binomo, uma plataforma de negociações online para maiores de 18 anos, onde através de uma análise de gráfico você vê se o gráfico tende a subir ou a descer, lembrando que existe o risco de perda de capital. O saque pode ser feito em alguns segundos ou em até 3 dias para sua conta bancária ou sua carteira digital Paypal. Então aqui eu já selecionei o meu ativo e vou colocar um valor de 40 reais. Eu acho que o gráfico vai continuar a sua tendência de subir, né? Então vamos colocar aqui que ele sobe. E aqui, como vocês podem ver, eu tive um lucro de 73,20. E se você é iniciante, a Binomo te disponibiliza clicando no link aqui abaixo uma conta demo com 4 mil reais para que você possa treinar antes de utilizar o seu dinheiro de verdade. E se você utilizar o cupom que está aparecendo aqui na tela, você duplica o seu primeiro depósito. E se você colocar o valor mínimo que é de 40 reais, você recebe 80 reais. Se você colocar 100 reais, você recebe 200 e assim por diante. Então acesse os links aqui abaixo e conheça a Binomo porque essa promoção é por tempo limitado, tá bom? Agora sim, vamos para o vídeo. E bom, recentemente eu tinha feito um vídeo sobre a possível placa de entrada da NVIDIA, a GTX, que eu vou chamar de GT, tá? A GT 1630. Que seria uma placa que teria a missão de cobrir um mercado de mais baixo custo e que não teria ainda, ou não tinha ainda, um prazo de lançamento durante uma data oficial. E agora tem, de acordo com o artigo do Adreno, que é baseado num post do Videocerts falando sobre essa placa. Ela realmente virá com um preço mais baixo. Acredita-se que será uma placa que custará menos do que a 1.650. Então você pode esperar, pelo menos lá fora, uma placa abaixo dos 190 dólares. Só que aparentemente essa placa será uma placa, assim, de entrada com força mesmo. Uma entrada, assim, sabe, digna de 2012. Ela vem com 64 bits de interface e terá 256 núcleos CUDA a menos do que a 1.050 Ti. Uma placa que não era tão de entrada assim pra época dela e que provavelmente 40% de vocês que estão vendo esse vídeo devem ter. Data de lançamento. Bom, essa placa está prevista pra ser lançada agora, neste mês de junho de 2022, no dia 15. Então, dependendo da data que você está vendo esse vídeo, essa placa já lançou ou não. Então, resumidamente, a NVIDIA pretende lançar uma placa de vídeo super de entrada e faz sentido levar o nome com 30 no final, fazendo referência a uma 1080, uma GT 730? Era 730 a placa? Que era bem de entrada também? E são placas que, geralmente, quando eu levo 30 no final, são as placas mais baratas mesmo, né? Tem problema lançar uma placa dessa? Cara, assim, a gente critica as fabricantes. A gente, né? Eu. Eu vou falar por mim, não posso falar por ninguém. Eu critico as fabricantes aqui muito no canal, mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa, né? Só uma opinião. Eu não tenho o mesmo poder intelectual pra decidir sobre um projeto de placa de vídeo do que tem um engenheiro que trabalha na empresa, do que tem equipe de marketing, que estuda, que faz isso, faz aquilo. Eles erram? Erram. No histórico da internet, milhares de coisas que foram lançadas por grandes empresas e que foi uma bela da porcaria, né? Eu posso falar o Windows Vista, foi uma bela porcaria. De placa de vídeo, a Titan Z, lembra da Titan Z? Que era uma placa que tinha um preço duas vezes maior do que o da concorrência e tinha menos desempenho. É uma bela porcaria. que não teve uma única venda no lançamento, eles ageram no lançamento e lançaram de novo, porque a placa realmente era horrível. GTX 590, na época impressionava por ser uma dual GPU de 580 e tal, mas não fez nem 10% do sucesso que a 580 fez. Se eu vou falar de processador, já sabem que eu vou falar mal de uma certa linha aqui, então, vocês me conhecem, né? Na minha opinião, humilde opinião e provavelmente irrelevante perante o mundo, essa placa é uma bela de uma tentativa de voltar com o segmento que não precisava ou que já não era mais viável. Há muito tempo atrás, aliás, desde muito tempo atrás eu venho falando aqui pra vocês que as placas de vídeo de entrada, elas praticamente morreram. Por quê? Porque antigamente essas placas, elas serviam pra uso básico. E hoje você tem APU com baixo custo, você monta um kit com um PC ali, AMD APU, memórias rápidas, você consegue jogar, cara, 80 ou 90% dos jogos que tem no mercado. E por conta desse mercado, essas placas muito baratas, elas perderam a funcionalidade. E outro ponto é que, com a escassez de chips, passou a ser inviável você ficar gastando chip com placa que provavelmente não venderia, porque o povo quer desempenho, então lançar uma placa dessa não faria sentido. É só você olhar o quanto que foi um fracasso as placas GTX, aliás, GT 1030. A primeira versão até que não, mas a segunda versão sim, porque eles tinham capado a placa e daí não fazia sentido nenhum comprar uma placa tão fraca daquela. Vocês entenderam a lógica, né? E por que isso tá acontecendo? Bom, enquanto eu gravava esse vídeo, saiu no VideoCads um artigo muito completo sobre essa questão de compra e venda de hardware. E só o mercado de placa de vídeo sozinho, placa de vídeo normal que você compra, GTX, RTX, só esse mercado do ano passado pra cá, ele despencou 19%. O mercado de CPUs, então, despencou uma barbaridade. E se você comparar o trimestre com o trimestre anterior, também a mesma coisa. Teve uma queda boa em tudo. E a previsão de melhor é uma previsão gradativa que começa de 2022 até 2026 e ela vai subindo ano após ano, mas por enquanto continuaremos a ver placas sendo lançadas cumprindo um papel que é bem desnecessário. Então eu acredito que daqui pra frente todo o mercado de entrada que tinha sido praticamente extinto, ele volta ativa com força total. A NVIDIA tá tentando voltar com o mercado que não tem, cara, pode fazer sentido fora, talvez na gringa faça um certo sentido, mas aqui no Brasil não, porque essa placa é lançada, ah, vai, putz, lançou por 160 dólares, tô chutando da minha cabeça, tá? Tá, chega aqui no Brasil, já vira mil, daí você coloca mais 60% de imposto, daí você coloca a taxa de não sei o quê, você coloca o frete, o lucro da empresa que vai vender, essa placa já tá por 1.400 reais, 1.250, 1.500 reais, uma placa que tem menos desempenho, não, 1.500 reais não chega não, tá? Acho que é abaixo de 1.300. 1.300, tá, mas que seja 1.300, a placa que vai ter menos desempenho que a 1.150 TI que todos vocês têm, ou já tiveram, não é possível, todo mundo aqui tem, cara, essa placa é muito antiga, gente, gente, essa placa já deve ter uns 6 anos, eu não tô brincando, a gente perdeu a noção do timing das peças, porque como ficou muito caro, ficou mais difícil de trocar, mas assim, é louco, a gente tá usando um hard velho já, velho, 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 sabe? Antigamente em 2015 você usava uma placa de 2012, talvez seu jogo nem rodasse bem, hoje em dia a gente pega a placa de 2016, 2014, 2015, né, RX 570, RX 580, GTX 1050, GTX 960, e são placas muito antigas, então, no meu ponto de vista, não vai ser uma placa que eu vou recomendar aqui, não é só a NVIDIA que tá nessa, tá bom? Porque assim, recentemente eu fiz um vídeo sobre RX 650 XT, e essa placa da AMD também veio com essa proposta de ser super barata, ter um desempenho que fica ali na casa da 1.150 TI, não agradou, então se essa placa não agradou, por que que a nossa querida 1.630 vai agradar? Eu acho que não, não mesmo, mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você quer comentar aí sobre, fica à vontade, fala aí o que você acha, e vamos ver, né, vai que o dia 15 lança uma super placa, ah, é, só pra finalizar, deixa eu ver se aqui eles falam sobre, hum, é, 4 GB de memória, tchau.